Isto não vai continuar assim, esta porcaria dos animes estão a invadir a casa dos bonecos. Eu quero coisas de qualidade, eu quero pops bonitos, eu quero figuras bonitas, eu estou farto, estou farto disto. Não vai continuar assim. Não vai continuar assim. Completamente farto, ok? Bem, está... E aí E aí E aí E aí E aí Eu me amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos Sejam bem-vidos a base a o feed Hoje não há o pai Há a Catarina A base o sossebo Como podem imaginar isto é a representação dos animos A juja de sua casa Naruto está com Titan E hoje vamos começar por mostrar pops de qualidade Espetaculares que chegaram cá a casa que o pai nem sabe o que é que o atingiu E começamos com Tatsumaki A Tatsumaki é da série anime One Punch Man É a número 1 da classe S dos super heróis É a telepata E é esta menina Parece um cabelo da menina É um bocado É uma pessoa um bocado Mas porcaria é essa pá? Mas o que é isto pá? Desculpem lá pá Mas eu quero vir a mostrar coisas de planidade pá Com licença pá Mas deixa-me mostrar meu Paz 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 Subscreveram o canal? Não Porquê? Ah lá Permitam-me que vos mostre um incentivo Jason Eles ainda não subscreveram o canal Ok Ok Já conseguimos expulsar este invasor E agora vamos mostrar o grande O potente Não digas isso porque era o potente fosse o periculo Ok É o inferior ao periculo Saitama 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 É o tipo mais forte do universo Resolve tudo com um murro Não preciso dizer mais nada É espetacular Ele tinha cabelo Mas treinou até o perder Mas não sei o que aconteceu ao pai Não Pai não Pai não Pai não O pai não Pai não Pai não Pai não Pai não Pai não Não vai Pai não Pai não Pai não Pai não Pai não Pai não Saitama Pai não Mas o quê isto? Isto é ridículo É ridículo Tu não tens visão da força deste Isto tem força? MUITA força Pai não Parece um palhaço do circo meu Mas como é que isto tem força? Aeta olha vai lá ver vai Ele foi ter com o Saitama. Ou melhor, o Saitama foi ter com o Primo. Oh, como é que eu estou? O que é isto? Mas este não é o Creca, meu? Estão gostando... Aqui está bom? Está legal! Está ali o Creca! Pai! Creca! Estás capaz? Que perigo! Pai! 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 Estás aí aos polígios, meu! Não sempre os bagais, meu! Poxa! Estão, meu! Estou maluco ou o quê? O que é que eu te disse? Tanta porcaria! Para nada! Olha aqui! Muita fruta! Muito bom! Estão visto lá na espada do Coné? Estás bem com tanta porcaria, meu porra! Bem! Especial Rock! E meu ombro! Tem toda a taquilha! Como que é que? O gajo está no mínimo! Encontrei! O que é que? Agora é que vai! Deixa-te abrir isto! É desta! Bem! Se não fores desta, vou lá eu ter culpa com o gajo! Só vou lá ter culpa com o gajo! Só vou lá ter culpa com o gajo! Mas amigos! Finalmente vou-vos demonstrar um pop de qualidade! Acabado! Acabadinho de chegar na loja dos pops! Um filme simplesmente icónico! E um pop para mim! Candidato a pop do ano! Portanto! O grande é T Coelho! Ele é T Coelho! Ele é T Coelho! Este caso! A caixa é grande! Este pop brilha no escuro! E vamos-lhe mostrar porque está simplesmente aliás! Acho que são pops destes que fazem a gente querer colecionar! Neste caso! Fim com a Pops! Não podiam ser outras coisas! Mas são pops assim que a funko quando se esmera e quando faz! Fazem valer a pena! Agora! Vamos aqui aprecipar! Estou a vê-lo a primeira vez também! E está incrível! Está muito bom! Meus amigos! Vamos lá então mostrar-vos este moment! Só tirar aqui este plásticozinho! Isto tem para aqui uma brata de coisas! Esperamos aqui uma hora! Espera para cá isto! Bem que os possíveis! Ora! Muito bem! Epa! Está incrível! Meus amigos! É um moment incrível! Vejam o E.T. A sério! Está fabuloso! Eu penso que o que brilha vai ser a lua! Se eu conseguir arranjar uma fotografia para brilhar eu para os monstros! Agora digam-me lá! Entre isto ou aquela porcaria que andaram a mostrar o que é que vocês preferiam! Vejam bem! Ok! E com isto! I rest my case! Bem-vindos ao nosso clube Mangá! Aqui reunimo-nos todas as semanas para ler mangás da melhor qualidade! A sucapa do pai! Aqui temos Death Note! Do exercício! E o Man Slayer! E por falar do Man Slayer! Temos aqui a maior recente aquisição! Uma estátua! Ele está com as calças sujas! E o Tanjiro! E o Tanjiro! E o Tanjiro! Está aqui da Valkyria! Está o Tanjiro! O voar é! Está a voar a ponta da espada a cair! Ele sai também! Está com a calça suja! Pronto! Eu ouvi falar em estátua! Estátua! Da anime! Pelo amor de Deus! Mete aí já que eu corto já a cabeça aí! Com licença! Se faz favor! Mas é! Está! Está! E aí É a minha menina que cena! É a minha menina que cena!